pudim de padaria eu sou Nancy Neide da culinária brilhante estou aqui com mais uma receita deliciosa para vocês para o nosso pudim de padaria nós vamos precisar de fazer uma calda de caramelo com uma xícara de chá de açúcar e meia xícara de chá de água aqui vou demonstrar o modo de fazer desta calda de caramelo porém vocês podem usar outra a gosto para o modo de preparo primeiramente vamos fazer uma calda de caramelo em uma panela colocar o açúcar deixar dourar e acrescentar a água mexer e deixar ferver até engrossar um pouco e aí e aí e aí e aí e aí deixar esfriar e colocar só no fundo da forma já untada com manteiga e polvilhada com açúcar reservar para o pudim nós vamos precisar de 500 ml de leite três ovos inteiros duas e meia xícaras de chá de açúcar refinado uma xícara de chá de farinha de trigo uma pitada de sal e manteiga ou margarina que baste para untar a forma açúcar refinado que baste para polvilhar a mesma para o modo de fazer do pudim nós vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador o leite os ovos o açúcar farinha de trigo e a pitada de sal bater só até formar uma mistura homogênea despejar esta mistura do pudim na forma caramelizada tampar com papel laminado e levar ao forno em banho-maria forno 180 graus centígrados por uma hora aproximadamente retirar do forno deixar esfriar e levar à geladeira por no mínimo duas horas antes de desenformar dicas e segredinhos caso queira pode se bater este pudim também na batedeira e mudar o sabor acrescentando pasta de damasco ameixa queijo ralado goiabada café solúvel 20 a 30 gramas pasta de amendoim castanhas ou coco ralado espero que tenha gostado antes de sair deixe seu comentário de um like compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreva no canal para continuar recebendo essas receitas maravilhosas muito obrigada e até a próxima receita tchau tchau